E aí galera, está começando mais um TrajBlog, eu vou falar aqui dos últimos eventos que o TrajCômico participou Vou mostrar os presentes, as fotos que a galera tirou lá com a gente, contar como é que foi a nossa experiência Mas em primeiro lugar, desculpa pelo atraso desse vídeo, sim eu sei que o vídeo está atrasado Porque eu só estou conseguindo gravar ele agora, teve muito barulho aqui por perto, não deu pra gravar antes, então me desculpa Agora falando dos eventos, vamos por ordem cronológica, começando pelo Animazon que aconteceu lá em Belém Já faz um tempo que ele aconteceu, eu pretendia ter feito um vlog mais cedo falando desse evento Só que a gente não recebeu o material dos shows que a gente fez por lá, que foram filmados Ainda não recebemos, então não vou ter como mostrar aqui um pedacinho dos shows, tanto do Animazon quanto do Anime Gakuin Quanto do New Tokyo, a gente não tem vídeos dos eventos, vou só contar mesmo como é que foi a experiência A interação com a galera, com os seus presentes, as fotos Mas futuramente, quem sabe, se a gente receber material, pode ser que isso venha a aparecer em algum vídeo Então, a gente foi lá pra Belém, na outra ponta do país e foi legal pra caramba Foi um dos melhores shows que a gente fez, nós fomos super bem recebidos mesmo A gente na verdade foi recebido com uma cestinha, duas cestas na verdade, cheia de comidas típicas ali da região Umas coisas bem exóticas, tipo bombom de queijo e uma caneca também que eu vou mostrar aqui depois Quando foram mostrados os presentes Os staffs foram super atenciosos com a gente, os organizadores, toda a galera de lá nos recebeu super bem Nesse evento a gente conheceu pessoalmente o Ricardo Júnior, com quem a gente fez parceria Inclusive, que cantou com a gente lá no show Também conhecemos o pessoal da banda Rasengan Que, poxa, o pessoal da banda Rasengan foi legal demais com a gente O baixista deles tocou com a gente Foi quem marcou o ensaio pra gente lá na cidade e tudo mais O pessoal nos levou pra conhecer vários pontos de Belém, muito bonitos mesmo Então, poxa, só tenho elogios pra falar do que aconteceu lá no Anonimazon Já ficamos morrendo de saudade de Belém Foi um show muito marcante, a gente tá muito ansioso até pra ver as filmagens Porque o show foi muito legal pra gente E, poxa, a galera lá pulando, cantando muito forte com a gente A gente encerrou o evento, fomos à última atração lá no domingo E tinha gente pra caramba Foi muito bonito mesmo Ficou morrendo de saudades mesmo da galera que a gente conheceu lá E de tudo que a gente passou e vivenciou lá no Anonimazon Já o Anime Gakuin e o New Tokyo são mais recentes O Gakuin aconteceu semana passada Eu tinha dito que não ia ter imagens, né? Mas vai ter imagens sim do Anime Gakuin Tem um vídeo que o nosso guitarrista fez Junto com o nosso baixista Durante romance oriental Porque eles não tocam a música, eles ficaram lá filmando Sobre o show, cara Olha, foi incrível porque a gente tocou no domingo Ao meio dia, uma hora O sol tava muito forte, tava muito quente E a galera ficou lá Ficou pulando Poxa, quando a gente tocou Haruka Kanata e Go Tinha muita gente lá na frente do palco E pulando, nossa, gritando Sabe, mesmo embaixo do sol A gente lá no palco tava morrendo de calor Tocando que o palco era coberto E a galera lá Não parou de cantar e pular E nos apoiar um segundo Mas aquela energia positiva muito, muito foda Virei fã da galera que tava nos acompanhando Com certeza, conheci muita gente legal lá no Emigaku Ganhei muitos presentes bacanas também Que eu vou mostrar aqui daqui a pouco Dá uma olhada só de como foi bonito Todo mundo cantando bem forte com a gente Romance oriental Já no toque foi um pouco diferente Na verdade foi bem diferente Foi um evento completamente inédito porque Foi um show inteiro em parceria com o Matheus Da The Kira Justin Primeira vez que a gente fez um show inteiro em parceria juntos Só eu do Traje Cômico fui Então o show começou acústico E depois a gente cantou umas músicas Com o instrumental pra gravado lá Cantando pra galera Pra ter aquela energia de banda também Não ter só músicas acústicas, né E foi muito legal Poxa, o pessoal sabia todas as letras Cantavam muito forte Quando a gente colocou as músicas com o instrumental O pessoal saiu do chão, pulou Agitou demais Galera do Rio É muito gente fina Gostei muito de conhecer pessoalmente As administradoras Da página Do grupo Dos Traje Fãs Eu já conheci o Felipe Gonçalves Que também tava lá Mas conheci também a Lime e a Isa Que são Então as administradoras Do grupo dos Traje Fãs E também conheci a IU Ela não é administradora Mas né Sim, Belém Eu conheci o Ricardo Júnior Pessoalmente Lá no Rio de Janeiro Em Niterói No New Tóquio Eu conheci pessoalmente a IU E foi muito legal Toda a experiência O show A galera que nos recebeu lá Os staffs Tudo muito, muito bom Só tenho também elogios a falar Na verdade os três eventos foram fantásticos Como sempre tem sido pra gente A gente só tem realmente coisas positivas pra falar Isso nos deixa muito felizes Com mais vontade de ir em mais eventos pelo Brasil inteiro Voltar nos eventos que a gente já foi Porque galera Vocês nos recebem tão bem Com tanto carinho Que não tem como não Falar só coisas boas mesmo E além de carinho Vocês também nos dão presentes Então eu vou mostrar aqui Alguns dos presentes que eu ganhei Nesses três eventos Então como eu disse Lá em Belém A gente foi recebido com uma cestinha Cheia de coisinhas pra comer E também uma caneca do Traje Cômico Muito legal Personalizada aqui Agora tem uma caneca do Traje Cômico Por sinal vale falar que Além do baixista Da Rasengan Que tocou com a gente A gente também fez o show lá com o Cristiano Que foi o cara que Compôs comigo algumas das canções Que vocês conhecem Como Romance Oriental Pra não tocar na rádio Eu compus a letra delas Mas ele me ajudou com o Aranjo Então foi ele que tocou com a gente Lá no Animazon O primeiro show sem o Celo Que já não faz mais parte do canal Não faz mais parte da banda Como vocês devem saber Agora quem assumiu o posto foi o Tayan Mas antes de o Tayan entrar O Cristiano foi lá E foi quem tocou com a gente No Animazon Aqui um muito obrigado ao Cristiano Que fez um belo show Como todo o resto da banda Também como o baixista Da Rasengan O Felipe Que também Poxa Integrou muito bem lá com a gente E fez um show do caralho Eu ganhei outra caneca também Essa no Rio de Janeiro Uma caneca do Homem-Aranha Eu ganhei da Vivi Batalha Que mais que eu ganhei aqui? No Rio de Janeiro também ganhei Esses dois mangás Ganhei da Aline A administradora do grupo Ela me deu dois mangás Do Nui Acha Que eu ainda não tinha E também essa pulseira Que eu estou usando aqui Uma pulseira de League of Legends De Top Laner Porque é a Aline Que eu mais gosto de jogar Mugakuin Eu ganhei Esse encadernado do Homem-Aranha Muito legal Eu ganhei ele do Pedro O Pedro que era um dos caras Que estava lá na organização do evento Um dos staffs E cara Poxa Pedro Muito obrigado por tudo Nos atendeu muito bem lá O tempo todo Cara Como todos os eventos Tem sempre Todos os staffs São legais pra caramba Mas aqueles que acabam Ficando mais próximos Mais envolvidos com a gente Têm nos recebido tão bem A Cris No New Tóquio O Daniel Que sempre levava todo mundo Pro banheiro Lá em Belém Muito obrigado A todos vocês Que ficaram lá Nos recebendo E nos levando pra cima e pra baixo Nos mostrando os lugares da cidade E fazendo os cores Pra sempre nos receber Da melhor forma possível Pedro Você foi demais Cara Muito obrigado pelo presente Eu gostei muito E também ganhei Esse quadro Com um desenho Meu Já até apareceu aqui Se eu não me engano Um desenho meu E da You Foi do Jordan Marques Esse desenho Ele já apareceu outras vezes Aqui no espaço Dos Trajfans Ficou muito bonito mesmo E agora eu tenho o desenho Emoldurado Todos presentes legais pra caramba Muito obrigado Pelo carinho de vocês Por tudo que vocês Sempre fazem por a gente Só tenho a agradecer E agora Eu vou mostrar aqui O rosto de alguma dessas pessoas Que estão sempre nos acompanhando Que estão transmitindo O seu carinho por nós Porque chegou a hora Dos Passos dos Trajfans Pra mostrar Algumas fotos Que foram tiradas Nesses três eventos Começando pelas fotos do Animazon Essa aqui tem a Daniele A Brenda A Karen E a Vanessa E ali no canto O Cristiano Que tocou com a gente Lá no evento Guitarista Como eu disse Essa foto eu tirei Com a Emily Essa com o João Pedro Essa aqui com a K Santos E essa aqui eu tirei Com a Suka Agora vamos para as fotos Do Animagakuin Começando por essa Que a gente tirou Com a Gabi Furtado Essa selfie aqui Eu tirei com a Fábio Siqueira Aqui uma foto minha Com o Gustavo Menezes E uma flecha apontando Pra minha cabeça Aqui uma foto da Isabela Brown Com toda a banda do Trash Cômico Assim como essa da Bruna E da Maria Também com toda a banda Aqui uma foto minha Com a Daphne Oliveira E essa foto minha Com a Evelize Oliveira Fotógrafa que tirou Várias das fotos Do Trash Cômico Lá no Animagakuin Inclusive a que eu estou usando No perfil do Facebook Neste momento Essa foto eu tirei Com o Gabriel Luiz Que inclusive ganhou O concurso Cosplay Lá no dia Aqui uma foto do João Henrique Com toda a banda Uma foto do Leonardo Della Com toda a banda Menos o Xande E essa foto da Manuela E da Tainá Com toda a banda Inclusive o Xande Foto da Júlia Também com toda a banda Do Trash Cômico Aqui o Luan Coelho Também com toda a banda Leonardo Fonseca Tirou essa só comigo A Júlia Vieira Tirou essa foto Com o Trash Cômico Isadora Marques Fazendo Cosplay de Annie Tirou essa foto comigo Aí o Felipe Lobo Com o Trash Cômico Aí uma foto minha Com o Jordan Marques Que me deu aquele desenho Meu e Dayu Foto minha com a Natalia Vieira Aí uma foto da Isadora Com todo o Trash Cômico E aí as fotos do Ricardo Hart Com o Salvo E comigo Que com certeza Foi a foto mais diferente Que eu tirei Com todos os Trash Fãs Da minha vida Aí uma foto minha Com o Pedro Que me deu o presente Que eu mostrei ali antes Muito obrigado mesmo Pedro E também com o Xande Ao fundo Embelezando a foto Uma foto minha Com a Marcelo Duarte Aí uma foto do Lucas Barbosa Comigo e com o Saulo Foto minha Com o Luiz Lobianco E essa foto aí Eu tirei com a Nicole E Letícia Ferreira Aqui uma foto da Patrícia Vieira Comigo e com o Saulo Foto minha Com a Sabrina Medeiros E encerrando as fotos Do Nimi Gapwe Essa com a Rafaela Silva Agora as fotos Do New Tokyo Começando com essa Que tem a Larissa E o Felipe O administrador do grupo Dos Trash Fãs Tem também essa foto Da Carmen comigo Com o Matheus e com a Salisa Foto minha Com o André Correia Essa foto minha Do Matheus Do Hiroshi Da Emanuele E do Josué Tiradente Foto minha Do Matheus Com a Lívia Pena Uma foto minha Com o Lucas Alvin E encerrando a sessão Dos Trash Fãs Uma foto minha Com a Lini Administradora do grupo Dos Trash Fãs E o namorado dela Paulo Henrique Com uma camisa Muito da hora Ah e é claro Tem também essa foto minha Com a Ayu Não é uma foto Do espaço dos Trash Fãs Mas é uma foto Que vale a pena Estar no vídeo Com certeza É isso aí galera Mais uma vez Obrigado pelo carinho de vocês Os três eventos Foram realmente fantásticos A gente espera muito Poder voltar para os três E poder ir para vários eventos Em outros lugares do Brasil Para chegar perto dos Trash Fãs Que ainda não tiveram a oportunidade De nos ver pessoalmente Ou de acompanhar O show do Trash Cômico Eu vou ficando por aqui Confiram nossos últimos vídeos O último cover O último Trash Vlog O último top 5 Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Toda semana tem vídeo novo Muito obrigado mesmo Pela atenção Eu vou ficando por aqui E até a semana que vem E até a semana que vem